E aí gente, tudo bom? Estou me sentindo hoje muito vampirona O caravão acabou, né? Fica aquela coisa, aquele enterro Aquele luto, né? E aí eu decidi fazer esse tutorial pra vocês De viúva negra Pra se lembrar não, não é se lembrar que eu queria falar não É... Pra representar o meu luto pelo fim da folia Não é mesmo? Então é um tutorial bem impactante, é super neutro Se você achar muito pesado usar ele com esse bocão É só você trocar por um batom mais Cor de boca, tá bom? Então é isso, vem! Hello Brasil! Vamos começar essa maquiagem Novamente, gente, nunca mais eu tinha visto com essa paleta pra cá Agora eu vim com ela, nunca mais eu tinha voltado Que é a minha paletinha que eu amo muito Que é a Spotlight Palette Spotlight Palette Não sei dizer onde vende Eu ganhei há muito tempo E ela ainda está aqui É uma paleta extremamente pigmentada Ela tem essas cores E eu amo ela de paixão Bom, vamos começar fazendo muito esfumado com esse tom de marrom aqui Que é o tom conhaque da paleta Minha pálpebra já está selada Ai! E eu vou fazer o seguinte Dá um zoom aí, editor Ó, tem muito segredo não Não tô nem com sobrancelha dessa vez, tá vendo? Vou fazer tudo com vocês Então, basicamente Vamos esfumar isso aqui Depois disso Eu vou pegar um pincelzinho aqui Na verdade, esse pincel eu usei pra fazer minha correção de olheira Então ele tá com um pouquinho de corretivo Eu vou usar esse pouquinho Só pra umedecer aqui a minha pálpebra Sem muito produto E vou colocar como se fosse um fixador de sombra Do canto da lágrima Até mais ou menos dois terços da minha pálpebra móvel Agora, eu vou pegar esse tonzinho Chamado Amber Glow Que é um tom de tipo um pêssego perolado Nossa, que a rua hoje tá uma loucura E é ele que vai vir aqui Nessa parte toda da pálpebra central E até quase o canto da lágrima Mas ele não é a sombra do canto da lágrima, tá? Feito isso, eu vou pegar a sombra All Lander Que é essa aqui, ó É um champanhezinho E é essa sombrinha que vai No nosso canto da lágrima Ela vem aqui, ó Iniciando Nossa make Como é um olho Bem pesado Eu decidi fazer isso Pra gente ter esse ponto de abertura de olhar Tá sério? Agora a gente vai voltar com o primeiro pincel Eu tô achando essa luz estourada Fazer uma sombra no rosto, ó Ai, gente Vocês me perdoem, viu? Um dia eu terei uma iluminação satisfatória Nesse canal Por enquanto Espero que vocês me aceitem Vou novamente pegar o conhaque Eu pego duas Umas três de conhaque E dou uma carimbadinha no preto Só pra ele ficar um fundinho mais escuro E agora eu venho aqui Canto externo E esfumo tudo de novo Pra dar um drama maior Pra ser esfumado aqui E aí a gente fica aqui, entendeu? Até Ficar do jeito que a gente quer Bom Eu Particularmente Não tenho gostado mais tanto De iluminar abaixo da sobrancelha Mas Como a minha sobrancelha não está feita Eu vou pegar essa sombrinha aqui Cachmer Que é a primeira É uma sombrinha opaca E vou só Dar uma iluminada Só pra disfarçar Esse espelho Sabe? Tá? Pronto Agora Eu vou fazer o seguinte Para a sobrancelha Brasil O que eu vou fazer? Eu faço minha sobrancelha dessa forma Eu pintei ela toda pra cima Deixo bem ali Salazar E eu uso meu quartetinho da Costal Sense De sobrancelhas É essa que eu uso E aí eu vou simplesmente preenchendo Deixando ela o mais natural que eu consigo Do que eu não... Assim, como se ela estivesse realmente bem... Feitinha Gente, minha sobrancelha está enorme assim porque não está feita, tá? Fazer o quê? Agora é a hora do delineado Eu gosto... Eu tenho amado usar muito o delineado da Inglot Muito maquiador conhece Não sei se é uma marca tão famosa Entre pessoas que não tem... Que não trabalham com isso Inglot é uma marca profissional mesmo Mas é um delineador incrível Se você puder, tiver a oportunidade de comprar ele Compre porque você não vai se arrepender Tá? Então, vamos pro delineado Agora, com a sujeira que está aqui no pincel Eu faço a minha linha d'água E venho até... Eu venho até esse iniciozinho aqui E faço só um pouquinho abaixo Assim, ó Pronto Depois disso Eu... Pronto Alguma coisa tem que cair nesses tutoriais da minha vida Agora eu vou pegar um pincelzinho assim Eu amo esses pincelzinhos chanfradinhos assim Não sei o nome disso não, esqueci Né? Chanfradinho não, é? Não sei, acho que não, hein? E vou pegar o primeiro marrom O marrom do côncavo, o conhaque Na mesma paletinha A gente não vai trocar E a gente vai Selar essa linha inferior aqui com ele Agora eu vou só passar rimão em cima e embaixo Colar o cílio e voltar pra terminar a pele com vocês, tá? Pronto, já voltei o cílio Já soltei o cabelo A gente já volta assim um pouquinho mais metida Não é mesmo? Vamos fazer os contornos agora Vou fazer o contorno com um pózinho Que eu tenho gostado muito de usar Que é o pó compacto número 4 da Bittarra Vou fazer logo aqui meu nariz Com o mesmo pó eu faço aqui as laterais do rosto Boto um pouquinho no queixo E aqui na raiz do cabelo De blush eu vou usar essa paletinha da Miss Rose Vou usar esse aqui que é um tom mais terroso Esse aqui E de iluminador eu vou usar a mesma sombra que eu usei no cantinho aqui Da lágrima Essa Olinder da... 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 Meu nome é esse troço aqui Spotlight Então eu vou usar a mesma Olha... Eu estou chocada E aqui no arquinho Eu estou muito em dúvida Do batom Mas eu acho que eu vou usar esse Vou usar o espelho mágico Da coleção Pausa para Feministas Para ter blogs Ai meu pai E é assim que fica O nosso tutorial de hoje Acho que eu vou chamar ele de Viúva Negra Bem viúva Bem vampiresca do amor Então esse foi o tutorial de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece Não esquece de deixar o like aqui Não esquece de se inscrever De fazer tudo aqui Que eu não toco Que eu não toco Que eu não toco Que eu não toco Então é isso Minhas redes sociais estão aqui na tela Para vocês me seguirem onde vocês quiserem E é isso Um beijo e fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau